Olá galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, e esse vídeo é bem diferente É o vídeo do meu Setup Gamer de 2021 Uhuuu! Aqui temos mangás, sim, eu gosto muito de Naruto, boneco, jogos de tabuleiro Também gosto muito disso Tô pegando aqui, ó, kit-pack, que eu uso pra gravar Nossa, ele é muito bom Uma coisa que eu tenho, é dizer, ele é prático pra usar, é Pra colocar o telefone aqui, é meio desconfortável É brincadeira Mas... Eu tô muito feliz por ter esse Setup Gamer de 2021 E talvez eu grave mais alguns vídeos com esse Setup Gamer Com meu quarto já pronto Mas eu tô muito feliz E eu ganhei uma coisa muito legal Que é a Kadar Gamer Que eu vou fazer muitos vídeos jogando nela Fazer vídeos de jogos mobile, se vocês quiserem, é claro Jogos de videogame As melhores lutas de Jogomotion Universe Tá pra sair Tá pra sair, só não sei quando Não vou dizer Se eu soubesse também não ia dizer Entendeu? Banjo e Inkazoo eu vou zerar com vocês Eu vou platinar ele com vocês, entendeu? Entendeu? Mas outra meta que eu quero pra 2021 E pro Japão Né não? Que isso não tá óbvio Eu quero muito pro Japão Né? Eu tenho até mangá aqui Nossa Animes Ah uma coisa que eu posso fazer também Censuras nos animes Vocês apoiam esse projeto? Sem likes Ai eu tenho uma nova meta Que essa meta É pintar o cabelo de vermelho com 100 inscritos Se inscrevam no canal Beijo Deixe seu like Deixe seu like Beijo E tchau Então quando chegar a 100 inscritos Você vai pintar o cabelo de vermelho, é isso? Aham Bora gente, bora se inscrever Bora, bora, bora Pra ele pintar esse cabelo todo de vermelho Todo inteiro Até aqui ó Isso É isso Manda beijo Deixa seu like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau